E aí, pessoal, tudo bem? As vagas não param, galera. Para de ficar só nesse negócio de Sisu, querendo a sua universidade pública. Assiste aqui o vídeo, o canal do JJ, que tem sempre novidades. As vagas não estão parando, galera. Muita vaga aí, com maneira fácil de você entrar, tranquilo. E sabe por quê? Porque quase ninguém sabe dessas oportunidades. Então, assiste o vídeo até o final, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, para que eu consiga continuar fazendo isso. Esse vídeo, esses vídeos de vagas e universidades são todos para te ajudar. Então, se você der essa moral para mim, dar esse like, fazer um comentário legal e tudo mais, eu vou continuar fazendo. Eu vou entender que esse vídeo continua sendo importante. Então, eu acho que é o intuito do canal. O intuito do canal é esse. Só tem vídeo para te ajudar, para fazer você conseguir a vaga na universidade. E eu não vou desistir até você conseguir. Beleza, galera? Vem comigo, então, que a oportunidade é da boa, hein? Universidade pública, olha só. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês, como sempre, as minhas playlists. E esse vídeo, assim como outros, vão estar aqui, nessa playlist chamada Vagas nas Universidades. E ali, o que vai ter, pessoal? Vai ter vídeo que eu postei hoje, que eu postei anteriormente. E, cara, outros vídeos que ainda estão com prazo. Então, se você perdeu alguma oportunidade, dá uma fuçada nessa playlist. Pode ter muito prazo ainda vigente e você está ali, de bobeira, perdendo uma vaga, galera. Recentemente, teve vaga que era sorteio. Você não precisava nem de nota de nada. Nem ter feito o Enem. É só participar do sorteio que você estava dentro de uma federal. Entendeu? Então, assim, as oportunidades vão surgindo. E eu, em todo o Brasil, estou buscando aqui para poder te mostrar. Beleza? Além disso, claro, tem playlist de Sisu. Tudo sobre Sisu está ali. Dicas, acompanhamento, a coisa toda. Fieis aqui também. ProUni. Dentre outras coisas, tá? Muita coisa relevante aí para poder te ajudar. Então, esse é o intuito do canal. Dá uma fuçada. Aproveita esse canal aqui para você. Vamos lá, galera. Olha só. Estamos falando da Universidade Estadual de Goiás. A UEG. Porque, pô, na boa, é uma universidade boa, uma universidade grande, né? Lembrando, aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Tá vendo? Tá vendo? Tem o TikTok do Beolução. Tem o Instagram do Beolução. Tá aí a oportunidade para você. Beleza? Vem comigo, então. Olha só o que a gente tem. Primeiro, prazo de inscrição. Qual o prazo de inscrição? Ó, dia 14 até dia 19. Então, o prazo é curto, pessoal. O prazo você vai ter que ficar ali, ó. Na Maciota. Foi do dia 14, que foi o dia do meu aniversário. Eu sempre falo isso. Sempre dia 14 de março, dia do meu aniversário. Foi do dia do meu aniversário até dia 19. Cara, são cinco dias aí. Cara, cinco dias. Pô, às vezes eu tá lá penando no Sisu. Meu Deus, não consigo passar na lista de espera. Tá penando no ProUni. Penando no Fies. Aí é a oportunidade para você. Mas tem que ser rápido no gatilho. E isso, galera. Nem todo mundo é rápido. Então, o que que a galera? A galera não se inscreve. A galera perde a oportunidade. E aí, já era. Se você se inscreveu, é vaga praticamente dada para você. Toma assim, ó. Toma, meu querido. Ou minha querida. Ok? Mais o que que a gente tem, ó. 787 vagas. Pô, cara. Um número muito alto. Para a vaga remanescente? Pô, muito alto, galera. Pô, é muito curso também. Muita opção. Vem aqui, ó. Tem que ficar ligado. Você não precisa pagar. É nada. Nada para se inscrever. Então, cara. Não te custa chegar e se inscrever. Vai que você passa. Entendeu? Pô. Ah, não passou. Pô, beleza. Você já tentou outras maneiras mesmo. Fez Enem e pagou. Não pagou? Tá tentando ProUni. Tá tentando Fies. Tá tentando o Fiador, às vezes. Pô, tá tendo que pagar, não sei o que. Cara, tu faz de graça no site. Fregou lá. Se inscreveu. Se saiu o resultado, pô, beleza. Você pode fazer a faculdade. Uma universidade estadual, né? Pública, pessoal. Não vai pagar. Entendeu? E lembrando, o link, os links de editais estão tudo aqui. É o primeiro link da descrição. Tem outros links de documentos também. Ó, já deixo tudo de mastigado para poder te ajudar. Para você fazer a matrícula tranquilo. Mas o primeiro é o edital. Beleza? Mais o quê? Aí a seleção. É o processo de seleção para aproveitamento de vagas remanescentes. Esse é o programa da UEG, tá? E a modalidade. Enem 2020 e 2022. Se você fez o Enem 2020, 2021 ou 2022, você vai ter que utilizar a sua notinha. Toma. Pum. Minha notinha foi essa. Ah, professor. Eu fiz o 2021 e 2022. Beleza. O sistema automaticamente pega a sua nota mais alta e tá lá. Você só precisa se inscrever de graça, galera. Joga a tua nota do Enem lá e vê no que dá. Se não der certo, pô, paciência. Não deu certo. Mas se der certo, entendeu? Você não tem nada a perder. Você só tem cinco minutos a perder. Que é o tempo da sua inscrição. Pô. Pelo amor de Deus, né? Caraca. Perder esse dinheiro, né? Aí já era outra coisa. Então, olha a publicação do edital. Foi dia 14 de março. Eu tô publicando o quanto antes desse vídeo aqui. Porque, olha, todo dia eu olho novidades. Todo dia. Brasil inteiro. Então, a Universidade de Goiás não serve pra mim. Cara, daqui a pouco vai ter do teu estado. Entendeu? Então tem que ficar ligado aqui no canal. 14 de março publicaram o edital. 14 a 19 de março. Ou seja, ele publicaram o edital e já é a inscrição. Dia 14 a 19 de março. 21 de março, publicação do resultado preliminar. 22 de março vai ser o recurso, né? Caso alguém não concorde. 23 de março, ata de decisão dos recursos. Publicação de resultado final. E divulgação da convocação. Galera, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é pra agora. Pra você poder se inscrever e já tá cursando. Entendeu? E aí, não botou a data, né? Mas X de março vai ser o cadastramento da matrícula de candidatos classificados. Pô, tá vendo? Olha a oportunidade aí pra você, galera. E olha a quantidade de cursos, hein? Olha só. E não é só isso. Tem mais. Olha lá. Administração, que é muito concorrido. Agronomia, que a galera busca bastante. Biomedicina, nem se fala. Ciências biológicas, contábeis, ciências econômicas. Cinema e audiovisual, que não é qualquer universidade que oferece. Design de moda, também, pô. Qual universidade que oferece aí que tu conhece? Quase nenhuma. Direito. Pô, direito extremamente concorrido, galera. Imagina que você não vai ter essa concorrência toda, porque nem todo mundo vai botar nota lá. Nem todo mundo vai saber disso. Entendeu? Pô, olha a oportunidade. Educação física, enfermagem, galera. Engenharia agrícola, engenharia civil, engenharia florestal, estética e cosmética. Pô, você já viu um curso desse? E a estética tá o quê? Bombando, galera. Então, oportunidade. Farmácia, também na área da saúde. As licenciaturas, né, sempre tem bastante, ó. Física, geografia, história, letras, matemática, pedagogia, química. Pô, você é só escolher. É só você escolher. Fisioterapia. Fisioterapia também, ó. Galera, fisioterapia, farmácia, biomedicina, tu tem que ter mais, muitas das vezes, mais de 700 pontos. Aqui, você não vai precisar disso, entendeu? Porque nem todo mundo sabe disso. Logística, química industrial, é um curso diferente, galera. Aí, rede de computadores, sistema da informação, que é muito concorrido, hein, sistema da informação. Tá aí a oportunidade. Turismo e patrimônio, exotecnia. Galera, mereço ou não mereço esse like? Se inscreve aqui, ativa o sininho, lança um comentário. Vaga é boa ou não é? Lança aí. Galera, vou ficando por aqui, mas, poxa, se inscreve, não dá esse mole. Novidades é aqui no canal. Vou sempre trazendo pra você. Um grande beijo, uma boa semana e valeu. Tchau, tchau.